Láguia do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Taquigawa, Verágua, Ipe Imobiliária, Araçúpe, Sesc, Rio Imobiliária, João Ribeiro Pizza Crec, Crocrante, 15 sabores inclusive de chocolate Neste belo domingo de semifinal de Copa do Mundo Estamos no Detran E daqui a pouco vai ter a largada da primeira corrida Alusiva aos 27 anos de criação do Detran Atletas posicionados Estamos aqui no antigo Detran, na experimental Onde vai acontecer a largada A diretora Nayara Martins está falando neste momento Vai autorizar a largada Secretário Alisson, sempre está presente na sua vida, agradecer a presença E eu sou organizador, junto comigo, o Wanderson A Cipitã está presente em todas as corridas Rua Creivone e tantas outras que a gente corre É um trabalho muito importante É um trabalho sério, não é somente validar Mas é cuidar, mas é cuidar da segurança do ensino Vai ser dada a largada da prova do Detran São 10 e 5 km Largo Amém Largo 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 Aniversário de 27 anos do Detran Neste domingo de semifinal da Copa do Mundo Primeira prova Nesse histórico currículo do Detran de 27 anos São 10 e 5 km Largou os 10 e agora vai largar O pelotão 5 km Corrida do Detran Neste domingo de semifinal da Copa do Mundo A turma do 10 km já largou Agora vai ser o pessoal do 5 km Aniversário de 27 anos do Detran Vai ser agora Blog do Chico Ponte Desbancada do Sport da TV 5 Marcada da bola da FM 106.5 Em qualquer lugar Vai largar Vai largar 5 km Corrida do Detran Contagem regressiva Vai largar Vai largar Largou 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 É a turma do 5 km É a turma do 5 km 10 km já está longe Vem chegando o primeiro colocado Do 5 km Está mergulhando aqui Tirou até a camisa Aí ele Esse é o campeão do 5 km Vai entrar no funil De chegada De chegada Aí ó Número 106 Número 106 Campeão do 5 km Corrida do Detran Neste domingo De semifinal de Copa do Mundo Está aqui o segundo colocado O 088 106 É o número do campeão 5 km Aí vem o terceiro colocado O batedor vem acompanhando Terceiro colocado Do 5 km Muito bem Agora nós vamos falar Com os dois campeões Do 5 K Vamos ouvi-lo Saber Como que foi Essa prova Começar pela Rosa Rosa Mais uma vez Você vai subir ao pódio Como campeã do 5 K Para mim é uma honra A felicidade Agradecer Primeiramente A Deus E agradecer O organizador Das bovidas Porque se não Você não ficava Mas se festivar Você vai agradecer Você marcou o seu tempo 23 Foi bom então Foi Quantas vezes Você foi campeão Esse ano já Esse ano Rapaz Acho que Acho que Bem umas Não tenho certeza Mas acho que umas 13 13 Parabéns E agora Vamos falar com o Edivaldo Foi militar Hoje é vigilante E foi o grande campeão Dos 5 K Estava preparado Você sempre corre O sal Tava um pouquinho forte Tava um pouquinho Mas a gente Vinha estar ali No máximo A manhã Essa alguma maravilhosa E vamos se adaptar Para ela E buscar o melhor O sal Desejo um Feliz Natal Para quem? É Desejo um Feliz Natal Principalmente Para as minhas filhas Para a minha família Para toda a minha equipe Corrência Para toda a minha equipe Corrência Para a minha equipe Com o João Elite Cita Tardadeira Perebas E para todos Obrigado Muito agradeço Rosa Desejo um Feliz Natal Para quem? Para a minha família Para a minha mãe Minhas filhas E para nós todos Obrigado Feliz Natal Para vocês Está aí o campeão Masculino O campeão Feminino Dos 5K Na corrida Do Detran 27 anos De história Estamos Em qualquer lugar Muito bem Agora nós vamos falar Com o Railando Moraes Ele que foi O campeão Dos 10KM Muito sol Mas sua garra Foi maior Verdade A gente tem A gente tem A gente tem A gente tem Mais atletas Completando A primeira Corrida Do Detran Parabéns Guerreiros Obrigado A coordenadora Integrada De fiscalização De trânsito Sim Detran Corpo de Bombeiros Militar do Acre Minerali Sétimo Votarão De Gere Sétimo Bec Garrela E sete Completou Vai chegando Com tudo Parabéns Parabéns Do Teu Team Papai A Cif Trânsito Colocou Mais um Fabinho É o nome Da foda O ponto de vejo Mais gostoso Da cidade Chegou Parabéns Gil Tico Fala Meu bebê Quando aquela notícia É boa Pode falar A ruim Primeiro A ruim É o seguinte Que a corrida Vai durar Mais duas horas E meia Porque tem uma galera Caminhando De dez caras A boa É o seguinte Pois Rejeje o Feliz Natal Brangueiro Nem Zé Lomão Em toda a sua glória Viu uma mesa Dessa Vamos se organizar Na vila Mesa de frutas Essa Tainara É diferenciada Tainara Boa sorte Com essa mesa De fruta Durou Amigo Essa mesa De fruta Durou Cinco minutos Obrigado Parabéns Muito bem Nós já estamos Com a Luciana Ela foi a campeã Por 10km Você já Acostumado a correr Quantas Pravas Já participou Esse ano Que vocês Elevaram O status De fotos De corrida Luciana Você é professora Incação física Estudado Incentiva Todo mundo Pra correr Se sente bem Com a corrida Muito Obrigado Daí a Luciana Grande campeã É a penúltima corrida Da primeira Prova Do Detran 10km Vem, vem, vem Aí sim Está aí o Ed De muleta Fechando a corrida O Ed De muleta Já conhecido Todo mundo Aplaudindo A chegada Do Ed Fez Do 10km Vou falar Vou falar aqui Com a Dá licença Grande homem Diretora Duas palavrinhas Você ficou satisfeita Com a corrida Com a prova Deste domingo Olha, satisfação Sim Mas Primeiro de tudo Gratidão Gratidão a Deus Por esse sol maravilhoso Com certeza Pelas pessoas Que compareceram aqui Na semana Que inicia As comemorações Dos 27 anos Do Detran Somente agradecimento A Crerone A todos Olha o Reginaldo Aqui É que o Detran É uma festa Muito bonita Que está presente O que o Detran Tem de novo Para 2023 Para a comunidade Olha o Detran São mais de três presentes Valeu A educação A engenharia Chegando Os agentes de trânsito Que fizeram a segurança De vocês Aplaudem os caras E é investindo Na parte social Isso aqui é uma das coisas CNH social E tantas outras coisas A parte social Dizer para a população Do Detran Não é somente Um óbito Que arrecada Mas é um Detran Que gera cidadania Para nosso estado Obrigado Feliz Natal Está aí a diretora do Detran Da Inara Falando dessa belíssima festa Que aconteceu Neste domingo De Copa do Mundo 27º aniversário Do Detran Fechou aqui Diego Diego já vai